Leonardo Silva Revisor Leandro Revisoras Vocês se lembram dos Jetsons? Esse desenho ficou muito famoso aqui no Brasil nos anos 80 e 90. Eu era muito fã desse desenho. O meu personagem predileto era o Electrônimo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Electrônimo foi o primeiro cachorro que os Jetsons tiveram, antes mesmo do Astro, que foi o cachorro mais simbólico. Eu gostava do Electrônimo porque ele era fiel, obediente, e fazia tudo o que os Jetsons pediam, o que era exatamente o contrário que o cachorro que minha irmã tinha na época fazia, a Mel. Uma vez, eu pintei ela toda com canetinha de prata, com a esperança que ela virasse o Electrônimo e pudesse assim gostar de mim e me obedecer. Só que ao invés de gerar esse cachorro do futuro, eu acabei levando dois dias de castigo, um mês sem mesada e a Mel humildeando ainda mais. Mas voltando aqui aos Jetsons, esse desenho foi criado nos anos 60 e envisionava como seria a cidade moderna, a cidade do futuro, essas cidades inteligentes. Essa visão de futuro seria como viveríamos no ano 2060. Os Jetsons representam esse nosso fetiche tecnocientífico que insiste em moldar as nossas visões e ideias. ideias como carros voadores, a base eletrônica, e tubos teletransportadores. Coisas que a gente não vê hoje em dia e que raramente vamos ver nos próximos 40 anos. Se formos pensar nas cidades, hoje em dia, que estão seguindo esse modelo de cidades inteligentes, automaticamente pensaríamos em cidades como Tóquio, Nova Iorque, São Francisco, Hong Kong. E se trouxermos esse ideal aqui para o nosso contexto no Brasil, pensaríamos em cidades como São Paulo. Mas, em vez de focar na cidade como um todo, focaríamos em regiões onde recebe mais investimento, por exemplo, na zona oeste de São Paulo, ou na zona sul do Rio, ou até aqui em Vitória, em barras como a Praia do Canto e Mata da Praia. E é isso que eu quero focar com vocês. É falar justamente o outro lado dessas cidades que raramente é visto como parte dessa cidade inteligente. Se formos levar a nossa situação, a nossa realidade em conta, as nossas cidades do futuro parecerão mais com essa foto do que as cidades que eu te falei. Mas você deve estar se perguntando por que a favela? Atualmente, nos centros urbanos, um terço da população vive em áreas semelhantes às da favela. Na América Latina, a situação é um pouco mais intensa, onde 80% da população vive nos centros urbanos, onde os índices de desigualdade social são os maiores do mundo. Nesses centros urbanos, 85% da população vive em regiões com condições semelhantes às da favela. Infelizmente, quando digo a situação da favela, eu estou me referindo à falta de saneamento básico, falta de acesso à água tratada, difícil acesso à educação, à saúde e à falta de segurança. Mas a favela está aqui para ficar. Sua população cresce, no mundo inteiro, cerca de 7 milhões de habitantes por ano, mantendo assim a maioria nos centros urbanos. E é mais do que necessário e lógico prestar atenção nessas áreas, não só para resolver esses problemas que eu acabei de dizer, mas também porque é de lá que sairão as geraristas, as domésticas, os lojistas, os pedreiros, os eletricistas, enfim, a mão de obra que irá servir e construir a nossa cidade do futuro. Voltando a falar da cidade do futuro, como é que então vamos interessar essas condições para que possamos chegar às cidades inteligentes? O nosso fetiche tecnocientífico é que tem direcionado como vamos seguir essas evoluções para chegar à cidade do futuro. Porém, esse solucionismo tecnológico não nos levará a lugar algum. A nossa fé na tecnologia não deve ser seguida cegamente. Vou dar um exemplo. A internet veio para democratizar o acesso à informação. Mas quanto o favelado usa a internet, nós nos prontificamos para julgar esse movimento como a orcutização da internet. Ao invés de promover uma plataforma onde a internet pudesse ligar diferentes setores e classes da sociedade, acabamos por amplificar as divisões que trazemos no mundo offline. Portanto, não devemos nos virar para a tecnologia como se fosse uma bala de prata que vai resolver nossos problemas sociais. Até porque não foi a tecnologia que causou esses problemas. Esses problemas estão enraizados em questões históricas e sociais muito mais profundas. Então, como é que vamos resolver esse problema? É justamente aí que voltamos à nossa cidade do futuro inteligente que são as favelas, o nosso futuro mundano. E, para isso, é preciso ver essa realidade com o olho de quem vive esse dia a dia. É enxergar esse velho e novo mundo através de olhos sem preconceitos. E, para isso, é preciso ter o que eu chamo de empatia social, que é a capacidade de compreender mais profundamente as pessoas percebendo ou vivenciando suas situações de vida e, como resultado, ganhando percepções das desigualdades e disparidades estruturais. Para conquistar essa empatia social, é preciso realizar três fatores. Um, que é empatia individual, que é entender a situação da pessoa através do olhar dele. A compreensão do contexto, ou seja, entender o ambiente da favela. Ou então, mapear questões sociais que precisam ser resolvidas através desse novo olhar. É justamente olhando para a favela que podemos buscar as soluções não só para lá, mas para a nossa cidade inteligente, já que nós teremos que coexistir no mesmo centro urbano. E eis algumas sugestões que podem nos levar até essa cidade inteligente. Na favela, a infraestrutura é muito frágil devido à falta de investimento público e privado. Os moradores vivem praticamente numa cidade quebrada, onde precisam engajar diariamente em práticas de manutenção e conserto dessa infraestrutura. São atos constantes de carinho e cuidado com artefatos que são necessários e fundamentais para a sobrevivência de qualquer um. Afinal, serão os mantenedores e não os inovadores que criarão a cidade do futuro. As inovações são desenvolvidas para serem superadas e descartadas. E com a crise do lixo eletrônico que vivemos hoje, é mais do que necessário saber reutilizar e manter as nossas tecnologias. Porque essa produção desacelerada de lixo tóxico irá comprometer os nossos recursos naturais, como a água e o solo. Nós não precisamos de carros autônomos ou esses carros que dirigem sozinho para nos conduzir às distâncias curtas e médias. Porque a cidade do futuro precisa de centros de vivências. Ela não precisa de ruas, precisa de praças e parques onde as pessoas podem conviver e se relacionar. Onde essas relações serão convertidas em relacionamentos. Onde haverá integração social. As cidades do futuro precisam levar em consideração os nossos objetivos e anseios como prioridade no planejamento urbano. Onde fóruns proverão um espaço para que possamos debater e servir como um mercado de ideias. Onde o processo é transparente e as ideias e soluções vêm da gente e não impostas por instituições e organizações como o governo. E um grande exemplo de um fórum que temos aqui em Vitória é no Território do Bem, que é idealizado pelo Ateliê de Ideias. Portanto, a tecnologia pode, sim, nos ajudar a alcançar esses objetivos. Porém, não deve ser visto como a solução. Portanto, a cidade inteligente não precisa se preparar para a tecnologia, e sim a tecnologia que precisa se adequar às nossas necessidades. Assim, as favelas oferecem um espaço onde designers e políticos podem se informar de como produzir essas práticas sociais e também como produzir tecnologias e políticas públicas que vão promover essas práticas sociais. A indústria também pode aprender e desenvolver organizações mais inteligentes baseando nessas práticas de manutenção com poucos recursos e também prestando atenção às ações participativas e à rejeição de abordagens que são impostas de cima para baixo. Portanto, não devemos olhar as favelas como uma praga do presente, e sim, devemos abordá-las como uma ecologia sociotécnica que é única e importante e que pode, sim, nos ensinar muito a como construir um futuro melhor. Muito obrigado. Aplausos